Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Mais velho, mas eu tenho pra mim que é um privilégio poder chegar nesse momento. Eu creio que alguns, apesar de todas as dificuldades, acho que o amadrecimento, né? Viver esse momento na presença do Senhor é muito significativo para as nossas vidas. Então, eu louvo a Deus. Estou fazendo 55 anos. Amém. Então, não é verdade. Glória a Deus. Não é verdade, tá bem? É importante você viver uma vida bem vivida. E desde que eu me converti aos 21 anos, o Senhor tem me dado esse privilégio. A gente vive na presença de grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sou muito grata a Deus. Quando ele era abrindo, o Salmo 131, né? E é uma das coisas que eu tenho pedido ao Senhor. Que é esse sentimento que o Salmo 131 teve. Meu coração, eu falo, Senhor, eu não quero levar meu coração. Eu não ando procurando grandes coisas, sabe? Muito, muito contrário. Eu tenho me esforçado para viver, para glorificar o Senhor. E o Senhor tem me sustentado. Então, eu sou muito grata ao Senhor. Louvo a Deus por ele ter me colocado aqui na Águia, né? A esse tempo todo. Então, assim, vamos ser um privilégio muito grande. Amo todas vocês. Amo essa igreja. Se sou que sou, aprendi tudo aqui. Não é verdade? Então, eu sou muito grata, né? A minha liderança. Sou grata ao pastor Pedro, né? Que é o pastor João, que está conosco há esses 30 e 30 anos. Então, eu louvo muito a Deus por isso, viu? Eu quero agradecer ao Senhor pelas manifestações de carinho de todos vocês. E que o Senhor também conceda a cada um de vocês o que mais anos de vida e de saúde. É o passado. Amém? Então, eu queria compartilhar com vocês essa noite. Sobre um álbum, que é um momento muito gostoso que nós vivemos há uns dias atrás. E isso impactou a minha vida. E impactou o meu coração. E esse tempo de sentir um pouco melhor. Eu sou bem-saltosíssimo. E então, hoje eu queria pedir com vocês sobre a oração. E nós tivemos um momento tão lindo, né? Há uns dias atrás. Uma manifestação tão linda do Senhor no nosso meio. Quando nós tivemos esse congresso, através do Ministério da Indecisão. E aí eu quero aqui parabenizar a direção da indecisão. Foi algo que há muito tempo eu não tinha visto. E eu não entendo isso como unidade. Aquilo foi resultado de unidade. Não é um departamento em si, mas a unidade, a manifestação da unidade de Deus no nosso meio. E aquilo foi muito lindo. E como que Deus foi glorificado, vidas foram renovadas. E isso se reprimindo. E ali eu queria falar sobre a oração. A oração foi uma forma de mudar a nossa história. A oração foi uma forma de mudar a nossa vida. Nossa mudança, a nossa transformação, a nossa transformação é resultado de oração. Então a oração é muito importante. E a vida humana é simples, gente? A vida humana é simples, não é, né? A vida humana é complexa, ela é dolorosa, era para ser perdido, não é bem ligado, era para ser muito boa. Mas a vida humana não é simples, ela é complexa, ela é dolorosa, ela tem o quê? Altos e baixos, vitórias e derrotas. E isso faz parte da nossa vida. E nós como seres humanos, nós questionamos muitas coisas. Eu questiono, eu questiono. Não sei se você questiona, mas eu questiono. E nós questionamos muitas coisas. E isso faz parte do verdadeiro nosso universo. Isso nos leva a vários questionamentos. E isso está em nós, está no ser humano. E nós questionamos muitas coisas na nossa vida. É o porquê? O que que isso acontece comigo? O que que isso acontece só comigo? É verdade? Estou perguntando. Por que que tem que ser dessa forma? Por que que tem que ser dessa maneira? Eu oro, eu faço, eu aconteço. Então, nós vivemos um universo de questionamento. E isso, infelizmente, não vai. E quando nós questionamos, nós temos uma consciência que nós não podemos mudar o passado. Aquilo que foi feito, foi feito. Aquilo que já aconteceu, aconteceu e não volta mais. O futuro. Como que é o futuro? O futuro é certo e inevitável. E incontrolável. E quando tudo nós temos consciência de tudo isso, isso traz uma angústia no nosso coração. E nós ficamos angustiados. O que que vai ser do nosso futuro? O que que vai ser do meu dia de amanhã? O que que vai ser da vida dos nossos filhos? Será que eu vou conseguir? Eu não vou. Então, nós somos somadas, principalmente nós mulheres. Os homens também, nós mulheres, ficamos muito mais angustiados. Nós ficamos muito mais ansiosos com tudo isso. Por quê? Porque há uma preocupação no nosso coração. Então, quando nós tomamos esses caminhos, isso faz uma internação na nossa vida. E quando a igreja começava, nós precisamos sempre com essa criança. Diz uma amada, eu estava vendo a Júlia com o Pietro no colo e eu comecei a ver como a segurança. É o ex, o Pietro, o ex. Como que o ex estava ali, seguro, tranquilo, não fez ali nada. Então, o salmista diz assim, assim deve ser a minha alma para o Muxílio. E aí eu comecei a ver o que eu disse, eu tenho essa certeza. Que desafio que nós temos, né? Então, nós vamos tomar isso por tudo isso. E aí, eu queria que você abrisse lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 5. Diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas de ruas para serem vistos pelos homens. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, ele já recebeu a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e olhe ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Eu gosto muito dessa passagem, porque eu gosto muito de chorar no meu quarto. Meu quarto é um lugar secreto. Então, não tem nada melhor quando eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e ali eu oro. Por quê? Porque ali eu coloco diante de Deus as minhas angústias. Eu coloco diante de Deus o meu medo. E o medo, muitas vezes, que toma o nosso coração de viver, de não estar vivendo da melhor forma. O buchado, o sentindo que não está se passando, que o tempo está se passando. Eu não consigo investir o tempo, eu preciso investir na vida, porque eu gostaria. Então, ali naquele lugar, eu coloco a minha vida, eu coloco o meu coração. E eu sempre tive para mim que oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam. Você e Deus. Para Deus, aleluia Jesus. Então, oração é isso. É um diálogo entre você e Deus. Eu não tenho ideia. Como que ora? Ué, ora de qualquer jeito. Não é, ora de qualquer jeito? A Bíblia não disse que ninguém sabe orar quando convém. É ou é? Então, ora de qualquer jeito. Porque a gente me preocupava, né? Que gostaria de orar. Ver um irmão orasse bem lindo, né? E aí, quando você disse, não sei orar com o irmão. Então, me perguntando, né? Você pergunta, como é que ora? Ora de qualquer jeito, ué? A Bíblia disse que ninguém sabe orar mesmo. Abre o coração, não mora de qualquer jeito. E eu entendo também que como uma criança que fala, é... Uma criança enquanto está falando, não é uma coisa lindinha? Eu acho muito lindo quando eu vejo, né? Os meus filhos aí em casa, quando eu vejo conversando. É muito bonitinho. Então, eu entendo que Deus olha pra gente quando você está dormindo isso assim. Mas depois de adulto... Fica estranho como adulto falar pra uma criança, né? Então, é uma caminhada. Então, no primeiro momento, você deve orar. Ora em Deus. Então, é importante que o... O pastor Arenda, Arenda, ele diz que orar é como respirar. E nós estamos entendidos pra orar. É porque nós complicamos orar assim, não é isso. Achamos também que tem que ser só o momento, é só ali, não. Orar é como respirar. Você fica sem respirar? Não. Então, não tem como você ficar sem orar. Nós precisamos orar em todo o tempo, em todo o momento. Nós precisamos orar. Colocar diante de Deus a nossa necessidade. Aquilo que nós necessitamos. Eu estou indo e eu estou vendo essa situação. Agora, passa uma ambulância pro meu lado e fala, Deus, eu falo, Senhor, eu não sei quem está aí na minha ambulância. Socorre aquela pessoa. Tem que ter uma pessoa com necessidade. Senhor, eu não posso fazer algo pra aquela pessoa. Mas eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu vejo uma pessoa triste, Senhor, e às vezes eu não tenho a palavra de consorro. Consorre aquela pessoa. Então, irmãos, é assim, é o andar, é o que eu vi. É que nós vamos ver. Então, a oração, ela faz parte da proposta de transformação. A oração deve ter um propósito. A transformação das nossas vidas. Eu oro para que a transformação, ela alcance a minha vida e, através da minha vida, o ambiente que me segue a sejam transformados. Como que esse Brasil vai mudar, se eu não mudo? Eu preciso mudar através da oração, da palavra, para que esse país mude. Eu estou colocando o país que a gente fica doido porque esse Brasil tem jeito, não é verdade? Mas como que esse Brasil vai ter jeito, se eu não tenho jeito? Então, toda mudança, a oração, ela tem um propósito de transformação da nossa vida. Para que essa igreja seja transformada, para que a minha comunidade seja transformada, para que o meu país seja transformado. Nós queremos que a nação brasileira seja transformada, mas eu não sou transformada. Então, a proposta da oração é uma oração, é uma forma de mudar a história da minha vida e do Brasil. Quando Jesus ensinou a oração, ele teria outra atenção, para além do uso que nós fazemos dela hoje? Você acha que quando Jesus nos ensinou a orar, qual que foi a intenção quando Jesus nos ensinou a orar? É para que nós fizéssemos a oração aquilo que nós fazemos dela hoje? Será? Será que Deus estava preocupado apenas com as nossas dores e com aquilo que nós sentimos? Ou ele também se era preocupado com as coisas que nós temos de ser e de fazer? Será que Jesus tinha essa intenção? A oração das escrituras faz um jeito sempre de mudar a história e não só a nossa história pessoal. Eu entendo. Uma parte que nós precisamos é estar mais tempo orando muito mais vidas. e não só a nossa, nós precisamos orar para que a história, para que esse país, para que essa nação, para que as pessoas mudem. E não só a nós, não só nós, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas angústias. Nós precisamos orar para que tudo isso, o Monte. O René de Vítes, ele tem, ele falou assim que tem um conselheiro espiritual de Jean Bob Lund. Ele é um professor da África Salariana e ele contou uma história que ilustra algo muito interessante. Está lá naquele livro, talmente, alguém conhece? O livro do Ed de Vítes, talmente, é um livro muito legal, se vocês encontraram, vai ser muito interessante. E ele traz esse livro e ele contou um livro para ensinar sobre oração, para ensinar sobre oração. Ele contou uma história que o fazendeiro, um homem que tinha uma chácula, o ponto fazenda, ele queria, ele contratou, ele queria passar um tempo fora, e ele contratou um caseiro. E chamou esse caseiro e falou para ele, disse, olha, eu vou, eu tenho aqui, eu quero que você cuide do sítio, da chácula, fazenda para mim. Deu para ele uma listinha de tudo o que a gente quer fazer. Olha, eu quero que você cuide da seta, eu quero que você cuide do gado, eu quero que você prepare isso, eu quero que você prepare aquilo. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. E tudo o que você precisar, você vá, se bate, que pegue tudo em teu nome, porque quando eu voltar, eu vou aceitar tudo. O caseiro pegou o fôlego e falou, olha, tudo bem? E aí, pronto, ele partiu. Mas quando ele também ia voltar, o filhamento teve uma apresentação, e ele falou, olha, eu posso deixar, eu vou, eu vou lá, eu vou pegar a apresentação da minha filha. Então, eu vou ficar aqui com a minha filha. Aí, acabou, passou mais um tempo em que ele decidiu ir na carreira, torneio de futebol do filho. Não vai dar, eu não vou. E assim foi, sucessivamente, a empresa dele deu para mim e ele também já pôde ir e passou um longo tempo sem voltar naquele lugar. E, de repente, deu uma volta e ele resolveu. E aí, eu vou, 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 eu vou